...de Belo Horizonte sempre foi a melhor do Brasil. Embora a gente não consiga fazer pesado como vocês, mas... É isso. O seu capitão 66.6, ok? Mais conhecido como a hora do descarrego do Fato Fundo. Que é de graça. E funciona mesmo. E você nunca é a mesma pessoa que pode ter passado por isso. E se você ficar melhor, você fica muito pior. Eu te amo! De volta pela programação normal. E você nunca é a mesma pessoa que pode ter passado por isso. E você nunca é a mesma pessoa que pode ter passado por isso. A verdade continua, toda a mesma condição Estarei de uma verdade e ligamento do coração Eu, minha filha, minha filha, você perde a direção É uma placa de pessoas, me formando de mal Peço outra fé que trouxe em meus amigos Retorno a volta da terra dos filhos A verdade continua, só da mesma condição Estarei de uma verdade e ligamento do coração A verdade continua, só da mesma condição Estarei de uma verdade e ligamento do coração E ligamento do coração A verdade continua, só da mesma condição Estarei de uma verdade e ligamento do coração A verdade continua, só da mesma condição Estarei de uma verdade e ligamento do coração O coração é a verdade e ligamento do coração A verdade continua, só da mesma condição O que é isso?